Ele tá louco no balanço e sabe que eu sou gostosa Eu não sou avião, mas tenho a curva perigosa Se você duvidava, vou mandar o papo pra tu Não é turbulência, é só o meu tchurururu Ele tá bem vidrado, doido pra me alcançar Minha velocidade é sete, vem moleque me pegar Se você tá com medo, eu vou mandar o papo pra tu Não é turbulência, é só o meu tchurururu Que isso novinha, vou falar pra tu É só meu bumbum no tchurururu Tô louco na sua, te taca o peru É só meu bumbum no tchurururu Que isso novinha, vou falar pra tu É só meu bumbum no tchurururu Tô louco na sua, te taca o peru É só meu bumbum no tchurururu É só meu bumbum no tchurururu É só meu bumbum no tchurururu É só meu bumbum bumbum É só meu bumbum no tchurururu Vale a claque, falta sabor Ele tá louco no balanço e sabe que eu sou gostosa Eu não sou avião, mas tenho a curva perigosa Se você duvidava, vou mandar o papo pra tu Não é turbulência, é só o meu tirururu Que isso novinha, vou falar pra tu É só meu bumbum no tirururu Tô louco na sua, te daco peru É só meu bumbum no tirururu Que isso novinha, vou falar pra tu É só meu bumbum no tirururu Tô louco na sua, te daco peru É só me boom, boom, la chita-ra-ra É só me boom, boom, la chita-ra-ra É só me boom, boom, la chita-ra-ra É só me boom, 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 boom É só me boom, boom, la chita-ra-ra É só me boom, boom, la chita-ra-ra-ra É só me boom, la chita-ra-ra-ra-ra A CIDADE NO BRASIL